Laiar Azevedo usa discurso de Tadeu para detonar os colegas de confinamento, Goiás Deus, notícias, sem mais delongas. Vamos lá, a cantora afirmou que mesmo depois do discurso direito de Switch, alguns participantes continuarão achando que são. Os donos da verdade aconteceu na noite desta terça-feira 8, o terceiro paredão do Big Brother Brasil 22. Na disputa entre Artur Aguiar Dolgo Silva e Nayar Azevedo pela preferência dos telespectadores, a cantora do It 50 Reais acabou. Levando a pior e foi eliminada do reality show com 57,77% dos votos. Sem papas na língua, agora ex-participante do BBB contou que nem mesmo o discurso direito de Tadeu Schmidt será capaz de mudar o pensamento dos confinados. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu e a outra é a loja americana, link logo abaixo da descrição com os compras. Nesta quarta-feira 9, Layara participou do programa Mais Você e conversou com Ana Maria Braga sobre a sua passagem pelo reality. No quadro Café com Eliminado, a cantora não só falou sobre o seu jeito e atitudes durante o confinamento, como fez questão de fazer uma análise do comportamento dos demais participantes que, segundo ela, não será muito diferente daqui pra frente. A Maria Braga questionou Nayara sobre o discurso de eliminação feito por Tadeu Schmidt ontem em que o apresentador disse que Arthur Aguiar é tido. Como grande jogador, não chegou nem perto de ser eliminado. Eterna companheira de Lobro, José perguntou à cantora se a percepção dos participantes com relação ao jogo de Arthur será alterada após a fala de Schmidt. Antes mesmo da apresentadora da Globo terminar sua pergunta, a Sertaneja já fazia um movimento de negação com um dedo e afirma o que quase ninguém entendeu nada lá dentro, pois já possuem suas verdades. Eles não entenderam porque eles não querem entender. Eles estão tão presos na verdade deles. O que eles acham e imaginam no mundo que eles criaram para eles, onde eles são os donos absolutos da verdade. Embora Nayara Azevedo tenha dito que não parou para assistir tudo o que rolou na casa enquanto esteve confinada, a cantora tem convicção de que nenhum discurso será compreendido da maneira correta. Como só eles sabem de tudo, o que vocês mandarem de recado para eles lá dentro não vão entender. Eu acho que não. Eu ouvi algumas coisas e assisti pouquíssimas coisas, pois eu queria ver tudo aqui. Mesmo com a certeza de que diversos participantes, de acordo com ela, estejam achando da forma equivocada. Nayara disse que consegue sentir algo bom em alguns broters e cisterce. Eu vejo que algumas pessoas têm o coração mais puro, mais aberto a entender. Do pouco que vi, o que eu consegui sentir foi mais pena e entender o quanto o ser humano problematiza tudo ao seu redor. Nayara fechou sua resposta grave a Ana Maria Braga falando que a convivência entre os confinados... Seria muito melhor caso as pessoas fossem capazes de ouvir mais e julgar menos. E fosse pensar o quanto é fácil conviver com o outro. O tanto que é sempre só tentar ouvir e entender o outro. Não julgar o outro. Toda confusão que acontece lá dentro é... Porque as pessoas ficam buscando problemas. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Até a próxima.